E eu tô de Porsche, nega Minha vitória é a cerveja Ainda sou favelado Só que chico enjoado Galo assim, olha Só de ouvir meu nome, roubei seu coração Rameloma vai vir Rameloma vai vir Rameloma vai vir Vem, segura aí brother Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Se tu ama essa cultura como eu amo essa Grita dura, grita hippie Hoppe Tesoura Você tá ligado Vou falar no proceder O mano cortou o cara e hoje eu vou cortar você Tá ligado, vou falando Pode falar, falou que não me conhece Prazer não sou o filho da patino O meu vulgo é tchau O meu vulgo é kel Vulgo seu assassino Então se liga aqui no freestyle tá sem sorte Mano tá ligado, hoje eu causo a sua morte Então se liga aqui parceiro no improvisado Vou mandando aqui o freestyle aliado Boa noite geral, certo? Boa noite Boa noite Boa noite lindo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Todos os barulhos pra quem gostou das rimas do AJS AJS 1 a 0 e tudo que vai volta Os estudantes envolvidos no problema Tudo que vai volta Menos a morena A talha dos estudantes e vê se não perde a linha Tudo que vai volta Menos a loirinha Tudo que vai volta menos a sua carcaça Olha só esse MC é fraco e eu aniquilo Vocês ouviram a lenda de Ad Sobre o Anubis e sua carcaça Sobre o Inilo vai ter que vaciar Sem maldade nessa aqui eu vou desafiar Sem maldade sua carcaça eu vou desafiar Na que você não tem um a eliminar Só preliminar pra rimar Sem maldade olha só o rap aqui não é contemporâneo Eu falei de preliminar ele vai morrer igual miojo Três minutos é instantâneo Sem maldade não é tudo Essa aqui essa não é da favela Você é um sequela ou sequelado Sobe mais a meia na canela pra virar um favelado Sobe mais a meia na canela pra virar um favelado Você tá falando do meu estilo Isso é batalha de freestyle não São Paulo fechou o Wiki Aí parceiro mandando meu freestyle Então se liga aqui eu rimo até em braile Ah yow Vai vai Aí parceiro você falou que arranca minha carcaça Então se liga aqui pode pá Eu vou falando eu rimo até esqueleto Pra você Vou improvisar Pesado vamos voltar a quebrada com consciência Barulhos barulhos pra quem gostou das imas do AJS Uou Barulhos barulhos pras imas do Kel Uou AJS 2 a 0